Boa noite amigos e amigas que acompanham o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de insuficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente no nosso canal no YouTube para ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Curta nossa página no Facebook www.facebook.com.br Já são mais de 10 mil curtidas, está faltando só a sua. Vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 35, que fala aí sobre a NBC-TG estrutura conceitual. Caiu no segundo exame de insuficiência de 2015, prova de bacharel. Vamos resolver lá aí juntos. 35. De acordo com a NBC-TG estrutura conceitual, no que se refere à inclusão na definição de ativo, analise as condições apresentadas nos itens abaixo e, em seguida, assinare a opção correta. Então, no item 1 fala que o recurso é um caráter tangível. No item 2 fala recurso controlado pela entidade. No item 3 fala recurso de propriedade da entidade. No 4 fala recurso do qual se espera que fluam benefícios econômicos futuros para a entidade. No 5, recurso resultante de eventos passados. E aqui, em negrito, mais importante, de acordo com a NBC-TG estrutura conceitual, são condições necessárias para o reconhecimento do ativo, os requisitos apresentados apenas nos itens. Então, ele quer saber quais são as condições necessárias para o reconhecimento do ativo. Você vai olhar o item 1, vai julgar se é verdadeiro ou se é falso. O item 2, se é verdadeiro ou falso. E daí, depois, você vai encontrar uma sequência. A letra A fala que 1 e 3 está correto. A B fala que é 1, 3 e 4. E daí por diante. Cada um fala uma alternativa. Vou pedir para vocês pausar o vídeo, tentar responder de acordo com seus conhecimentos da NBC-TG estrutura conceitual. Daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve ela juntos. E aí, pessoal, pausou o vídeo, tentou responder? Bom, vamos resolver ela juntos aí agora. Vamos conferir se você acertou. E se você não acertou, você vai aprender aqui agora para nunca mais errar. Bom, conforme a NBC-TG estrutura conceitual, lá no item 49 da norma, mais especificamente no item A, na letra A, diz o quê? Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são ativos, passivos e patrimônio líquido. Esses são definidos como SEG. Então, a definição do ativo é um recurso controlado pela entidade, como resultado de eventos passados e do qual se espera que resulta em futuros benefícios econômicos para a entidade. Repare que ele pegou o item A aqui, desmembrou ele em algumas afirmações e depois colocou aqui embaralhado para você. Repare aqui. O que fala aqui em vermelho é o que caiu na nossa questão. Ativo é um recurso controlado pela entidade. Esse aqui, até aqui, foi exatamente o item 2. Recurso controlado pela entidade. Então, o item 2 está correto. Como resultado de eventos passados. Esse aqui é o item 5. Então, recurso resultado, resultante de eventos passados. Beleza. Está correto também o item 5. E do qual se espera que resulta em futuros benefícios econômicos para a entidade. Esse aqui foi a cópia do item 4. Recurso, o qual se espera que for benefícios econômicos futuros para a entidade. Portanto, o item 2 está certo. O 4 também está certo. E o 5 também. Daí, o gabarito da questão é a letra C, de contabilidade. Belezinha, então. E se ficou alguma dúvida, manda um e-mail para contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em responder. E se você quiser ler mais sobre NBCTG e estrutura conceitual, procure aí no Google. Você consegue ler a norma aí na íntegra e grátis. Valeu? Até o próximo vídeo. Fui.